Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão, meu povo? Tô acabada, tô muito bagunçada, meu Deus, vai dar pra isso? Tô precisando de um banho, precisando lavar meu cabelo, então vou trazer vocês. Bora? Preciso mostrar pra vocês a gaveta da minha cômoda, gente, olha a bagunça que tá. E é porque tá arrumadinho, então vou procurar uma roupa pra tomar um banho. Eu acho que eu vou gravar outros vídeos, então não vou vestir uma roupa tão confortável Tipo, a gente de eu ficar em casa assim, normalmente. Vou vestir tipo um jeans, alguma coisa assim. Eu separei essa roupa aqui, por quê? Porque eu quero vestir esse short, mas eu vou gravar, então a parte de cima tem que ser uma parte mais arrumadinha. Aí eu peguei essa daqui, deixa eu acender a luz, pessoal, pra vocês verem melhor. Aí eu peguei essa blusa aqui, esse cropped, na verdade. Só que esse cropped, pra usar ele tem que ser com a calça ou um short, cintura alta. E aí, se eu colocar aqui... Gente, isso daqui é de ficar em casa, tá? Não é disso aí. Porque assim, como eu vou fazer vídeo e tal, eu prefiro jeans. Não é uma cintura muito alta. Aí o que é que eu pensei? Eu boto esse short, que não é jeans, que eu posso puxar ele pra ficar uma cintura mais alta. E aí, que tá mudando a cor aqui. Mas, enfim, eu não sei. Até porque só vai aparecer a parte de cima, então eu acho que vai ser essa daqui mesmo. E a parte de baixo não interessa muito. De produtinhos, pessoal, eu peguei aqui, ó, hidratação, que também é creme de pentear. Chegou no bucal. Um desodorante spray, esse daqui é o que eu uso, eu gosto muito. Esse hidratante aqui, que eu tô apaixonada por ele, ó. Já tá até... Que vocês tão vendo, né? Já tá até dando pra ver que eu tô usando ele bastante. Tô usando ele. Esse daqui, que é um rolô. Minha escova de dentes. E é isso, agora eu vou pro banho. Pessoal, já tomei meu banho. Olha o cróperi com fita. Tá parecendo que é uma camisa, mas é um cróperi, ó. Já tomei meu banho. Agora eu vou finalizar meu cabelo. Na verdade, pessoal, ultimamente eu não tô finalizando. Porque não tenho paciência. Era pra eu finalizar. Era. Mas tô aqui com o peitinho. Só passando aqui. Porque eu já pintei no banheiro. Não sei se deu pra vocês verem. Porque eu tentei gravar um pouquinho tomando banho. Mas não sei se eu consegui. E aí, pessoal, ó. Eu pintei. E agora eu vou passar creme. Não vou finalizar. Ai, Carol, você não finaliza seu cabelo, pessoal. Eu não tenho muita paciência. Então só quando eu tô com bastante paciência que eu finalizo. Bastante creme. Porque meu cabelo ama esse creme. Então, assim, bastante creme mesmo. Não se assustem. Depois disso, vou fazendo maquiagenzinha. E assim, gente, já mudou totalmente minha cara. Olha a minha cara pra cara que tava no início do vídeo, pessoal. Olha o que um banho não faz com a pessoa, né? Ó. A pessoa aqui tava destruidíssima. Tomei um banho. Vim gravar pra vocês. E assim. Bora lá. Ó. Aqui eu amasso um pouco os cachos. E às vezes eu coloco óleo de mamona. Não sei se eu vou colocar hoje. Acho que hoje não. Hoje só creme mesmo. É, gente. Que a vida de cacheada realzou, né? Eu não vou romantizar pra vocês. Que... Ai, eu amo finalizar meu cabelo. Ai, isso é aquilo. Gente, não tenho paciência pra finalizar. Às vezes... Ai, contando pra vocês. Que às vezes eu faço isso daqui. Só isso que eu tô fazendo. Fica muito mais bonito. Porque quando eu passo o óleo, eu sinalizando... É... Então, divido o cabelo. Vou finalizando partezinha por partezinha. Então, eu só faço assim, ó. E pronto. Terminei. Ai, a gente não olha aqui atrás. Esquece a gente olhar aqui atrás. Aí tá dividido. Mas enfim, pessoal. Bora lá. Gravar. Pra vocês. Agora eu vou fazer uma maquiagenzinha super leve. Só pra dar um up na minha cara. Porque eu vou gravar um vídeo sobre a Book Friday. Você sabe o que é Book Friday? Também não sabe? Então, assista o meu vídeo. Que eu acho que já vai estar no ar. Depois desse. Não sei. Mas procure aí no canal que vai ter. Gente, hoje eu tô com muita preguiça pra fazer maquiagem. Tipo assim, tem dias que eu quero fazer maquiagem. Quero testar truques. Mas hoje, não tô no neto de maquiagem. Sinceramente. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Sinceramente, eu só vou aplicar, acho que... No pó. E... Não, acho que um corretivo e um pó. Ou uma base também. Ai, meu Deus. Não sei. Mas... Hoje eu não tô muito... Ah, pra maquiagem. Acho que hoje eu tô mais... Ah, tá cheio de cabelo aqui na minha cara. Vocês gostam quando eu gravo... Eita, quase que não saiu. Vocês gostam quando eu gravo vídeo assim, mas real, então... Ai, gente. Acho que eu vou ter que aplicar uma base. Porque eu fico alunada se eu passar o corretivo e ficar de outra cor aqui. Vou passar uma base. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.